Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. Entre as mulheres notáveis da história do cristianismo primitivo, destaca-se uma mulher africana que nasceu no norte daquele continente, em Tagaste. E passou a história como o incomparável símbolo da fé. Essa mulher admirável, Mônica, era cristã, arrebatada por Jesus. Naquela oportunidade, o cristianismo ardia nas almas, como labareda que crepita, eliminando as impurezas e proporcionando a limpidez de dentro para fora. E Mônica, ao manter contacto com Jesus, deixou-se arrebatar. Viria a consorciar-se com Patrício Romano, romana que também era ou era, chamado Patricius. Amante dos deuses, dedicava-se, segundo a história, a uma vida de dissipações. E, diante da pucritude da mulher, ele sempre espesinhava para poder atingir a sua confissão religiosa. Mônica sorria e tinha certeza de que esse matemônio, sacrifício, era-lhe colocado por Jesus para que ela pudesse fazer brilhar a convicção rutilante da sua fé. Ao lado deste homem, caracterizado por uma grande perversidade, a sua genitora não era de menor calibre. E, para mais afligir Mônica, a sogra veio morar no seu lar e juntavam-se os dois a espesinhá-la, especialmente porque ela se recusava à idolatria e à convivência com os cultos promiscuos e as condutas reprocháveis, então vigentes no Império Romano. Mônica tornou-se mãe de três crianças. Agostinho parece que herdou do pai e da avó as características básicas do desequilíbrio. Era uma criança rebelde que se unia ao pai e à avó para espesenhar a mãe, para crucificá-la, e ela aceitava o desafio com resignação dinâmica, mantendo a dignidade e laborando para que a situação se modificasse. Não se tratava de uma aceitação tácita. Deu uma postura sem vida. Mônica enfrentava a situação e arrostava as consequências. À medida que os anos se passam, o menino Agostinho, por quem ela mais se afeiçoa, porque ele percebe as tendências perturbadoras e a eleição das questões negativas, Mônica envolve-o na ternura da prece. E começa a orar pelo filho com um devotamento incomparável. Mais tarde ele escreverá, num dos capítulos das suas confissões, Eu era de tendência infeliz. Gostava de furtar, de roubar, de espesenhar, E bem intrometer-me nas questões mais vis da comunidade em Tagaste, Onde vivíamos. Mas ela não desanimou. Soube enfrentar a situação com toda a audácia de um coração realmente dedicado a Jesus. Quando o menino atingiu a adolescência e começou a cercar-se da idade adulta, Ele adotou o maniqueísmo. Uma doutrina especial, nascida na Babilônia, E fundada por um certo Manu ou Manés, Que passará também a tradição com o nome de Emmanuel. Era um misto de alguns postulados cristãos, E de outras doutrinas vigentes no Oriente. Apesar de ser uma doutrina rigorosa, Permitia determinadas licenças morais, Que facultavam ao jovem Agostinho uma conduta bastante irregular. Nesse íntere, morre Patrícius. E Mônica, viúva com os três filhos, Acompanha até o momento final, A desencarnação da sua sogra, Mulher, que tanto a havia hostilizado, Tornando a sua vida um calvário ao lado do marido igualmente perverso. E nesse momento, O jovem Agostinho revela, Grandes pendores intelectuais, Para a retórica, Para a oratória, E resolve, Fazer os seus cursos na Itália, Na cidade de Milão. Transferem-se, Mônica, E a família, A Milão, Onde Agostinho, Vai estudar com os mais eminentes mestres, Da língua latina, Especialmente, Essas duas doutrinas, Nas quais se doutora, E se celebreza. Logo, Quando ele se torna, Um dos grandes mestres, Da lógica, Da retórica, E da oratória, Em Milão, A cidade, Está sendo visitada, Por um grande apóstolo do cristianismo. Na sua catedral, A primeira, Não atual, Está presente, Um homem, Admirável, Cuja palavra, Incendeia os corações, Quando ele fala, Sobre Jesus, O seu verbo, Portador, De uma eloquência, Incomum, Faz que arda, Nas almas, Os chamados pecados, As tentações, Cedendo lugar, A presença, Das virtudes, Aquelas que serão, Mais tarde, Denominadas, Virtudes teologais, A fé, A esperança, A caridade, A humildade, A compaixão, O perdão, E Ambrósio, Atrai, Mesmo aqueles, Que não são cristãos, Para que eu venho escutar, Nos seus memoráveis sermões, Agostinho, Permanece com a sua vida vulgar, Ele continua, Adotando um comportamento, Bastante vio, Amancebado, Tornou-se pai, Irresponsável, Não cuida do filho, E a mãe, Prossegue orando, Ela não insta, Para que ele mude de atitude, Quando as circunstâncias lhe permitem, Ela fala-lhe sobre Jesus, E ele com a habilidade do retórico, E com as grandes armas da lógica, Procura confundi-la, Mas é muito difícil confundir, Os simples de coração, E os puros de sentimento, Normalmente os intelectuais, Confundem-se com muita facilidade, Porque as suas mentes, Ricas de ideias, Muitas vezes, Ficam entorpecidas, Pelo terrível bafio, Da vaidade, Da presunção, Mas os simples de coração, Os puros, São autênticos, E por mais que se tentem, Confundi-los, Eles permanecem, Na sua superior ingenuidade, Dando provas, Da sabedoria, Daquilo que havia elegido, A pureza dos sentimentos, É nesse momento, Que Agostinho tem a oportunidade, De ouvir falar, A respeito de Ambrósio, E vai escutá-lo, Sendo um exímio orador, Ele vê naquele, Oponente teológico, Um exemplo, Digno de ser imitado, E se deixa tocar, Pelo verbo flamívono, Do cristão, Que era considerado, Bispo, E a partir de então, Mantém em contacto, Com ele, Para poder debater, As bases, Da sua doutrina, E as bases, Propostas, Por Ambrósio, Através do cristianismo, Conta-se, Sem nenhuma referência, Histórica, Aliás, Que certo dia, Ele estava confuso, E teria escutado, A voz de um jovem, Que ele dizia, Vai à catedral, E segue, Aquilo que for apresentado, Porque hoje, É o teu dia, O jovem, Agostinho, Dirige-se à catedral, À época, As mensagens cristãs, Eram retiradas, De pergaminhos, Ou de pedes, De animais, E eram, Ao acaso, Entre aspas, Lia-se um texto, Das escrituras, Um versículo, Às vezes, E se montava, O tema, Sob superior inspiração, Dentro daquilo, Que havia sido desvelado, E Ambrósio, Quando abre, O pergaminho, Ele tem a ocasião, De deter os olhos, Desta frase, Aquele, Que não deixar, Tudo por mim, Tomando a sua, Cruz, E seguindo-me, Não é digno de mim, Agostinho, Teve um impacto, Era violento demais, Esse homem, Não se contentava, Com o pouco, Com a adesão, Ele queria, Tudo, Queria a vida, Desejava, Que o indivíduo, Se renunciasse, A si mesmo, A esses valores, Que caracterizam, As nossas vaidades, E que estão, Íncitos, Em nosso ego, Aquilo que é, Preponderante, Em nossa luta, Na qual, A predominância, Do mais forte, Coloca-o, Na posição de comando, Então, Isso lhe causa, Um grande choque, Será que alguém, Seria capaz, De renunciar-se, Aos ideais, A vida, Para poder, Segui-lo, Sem discussão, Tomar a sua cruz, Submetê-se-lhe, E acompanhá-lo, Pela grande trajetória, Que ele determinaria, E, Enquanto, Perde-se, Agostinho, Nessas, Elucubrações, Ambrósio, Abre, Outra vez, O texto evangélico, E o texto evangélico, Incide, Naquele momento, Em que um jovem, Diz a Jesus, Senhor, Eu queria seguir-te, Mas o meu pai morreu, Eu desejo, Sepultá-lo, Depois, Eu virei, E Jesus, Olha para o hipócrita, E diz-lhe, Com severidade, Vem tu, Agora, E deixa aos mortos, O cuidado, De sepultar os mortos, Agostinho entra num conflito, Era um dever filial, Sepultar o pai, Que houvera falecido, Como ele pode atrever-se, A deixar que outro, Que é um estranho, Venha sepultar o seu genitor, Enquanto segue, A esse que não tem nenhum vínculo biológico, Mas ele se deu conta, Nessa reflexão, Que talvez Jesus tivesse razão, Será que o jovem, Ia sepultar o pai, Por amor filial, Ou por amor a herança, Havia dispositivos legais, Que rezavam, Que aqueles que são herdeiros, Dos legados, E patrimônios dos mortos, Devem reverenciar-lhes a memória, E ele talvez fosse ao sepultamento, Para ser visto, Para que se pensasse ser ele, Um devotado, E adoroso filho, Mas o seu interesse, Não era tanto pelo pai, De quem ele estava distante, Fazia muito tempo, Mas era pelo espólio, Pela herança, Agostinho então, Concorda, Que era necessário, Se que os mortos, Os que vivem apegados, A esses valores que ficam, Que se encarregassem, Dessas conjunturas, Se o rapaz, Almejava uma vida diferente, Se ele anelava, Por uma plenitude, Era necessário optar, Não se podem ter, Todos os valores, De uma vez, Ao alcance, Da definição, E não se podem, Seguir múltiplos caminhos, Simultaneamente, É necessário, Ter a capacidade, De priorizar, Aquilo que é o importante, E aquilo que é o secundário, Agostinho sorriu, Parecer ali lógica, Aquela resposta, Que a princípio, Chocara, E como consequência, Ele começou a concluir, Que a primeira, Também o era, Para poder, Não fazer parte, Dos mortos, Daqueles que se cadaverizaram, Nas ilusões, É necessário, Tomar a cruz da coragem, É necessário, Pôr-se nas traves, Da renúncia, A esses cadáveres, E ressurgir, Seguir, Aquele que seria, A madrugada, Ele agora, Começa a sorrir, Quando, Ambrósio, Abre por terceira vez, Um outro pergaminho, E os seus olhos, Incidem, Em outro diálogo, Em que um jovem, Diz, Eu quero seguir-te, Mas amanhã, Verá uma corrida, De quadrigas, E é a oportunidade, De Israel, De esmagar, O vencedor romano, Eu, Deverei correr, Deverei disputar, Preparei-me, Com cavalos, Que vieram importados, Da Dalmácia, Para no círculo, Em cesareia, Esmagar, O romano, Triunfador, Israel, Passar a situação, Que merece, Então, Jesus diz ao jovem, Vem agora, Amanhã, Será tarde demais, Então, Agostinho, Começa a pensar, Como ele é imperioso, Como esse homem, Exigente, Para ele, Não ter amanhã, É um eterno, Agora, A decisão, Deveria ser, Nesse momento, E quando ele está, Perdido, Nessas reflexões, Ambrósio, Começa a interpretação, Do último texto, Para o primeiro, E a severa, O jovem, Optou, Pela corrida, Ele desejava, Assim, O triunfo, Do reino dos céus, Sem abdicar, Da projeção social, Na comunidade terrestre, E foi, A corrida de quadrigas, No momento, Em que ele fazia, Uma das grandes curvas, Do imenso, Circo de cesareia, Que fora construído, Por Herodes o grande, Em homenagem a césar, O imperador, Uma das rodas, Desloca-se, Do veículo, Ele tomba, Os cavalos, Esmigalham-no, Os carros, Que vêm depois, Despedaçam-no, E ele perdeu, A sua grande chance, Então, Agora, Agostinho, Fica preocupado, Porque, Sem dúvida, A vida, Na terra, É uma ilusão, Às vezes, Vamos perseguir, Aquilo que nos parece, Fundamental, E esse fundamental, Arrebata-nos, A existência, Do que nos valem glórias, Títulos, Homenagens, Que ficam, Quando nós partimos, Com o coração desfigurado, E a alma embrulhada, Em angústia, A voz de Ambrósio, Ecoa na catedral, Agostinho, Treme, E rende-se, Rende-se, A Jesus, E ao sair dali, É um outro homem, Renasce, Na própria existência, Abraça a sua mãe, E fala-lhe, Com infinita ternura, Venceste, As tuas orações, Foram ouvidas, Pelo senhor dos mundos, Tu venceste, Minha mãe, Ela o abraça, Ternamente, E diz-lhe, Vinte e sete anos, De orações, Meu filho, Para resgatar-te, Do mal, Agora o objetivo, Essencial, Da vida de Mônica, Havia sido logrado, Agostinho, Já não deseja mais, Ficar em Milão, Ele pretende, Voltar ao norte, Da África, A Hipona, Que nas velhas, Darrações, Está com o nome, De Hipó, Ele deseja, Volver, Aos seus sítios, Para poder ali, Acender, As labaredas, Crepitantes, Da mensagem, A mãe, Segue-o, Estavam tanto, Debilitada, E depois, De vencer, Uma grande jornada, Pelos apeninos, Ela morre, Na cidade de Hóstia, Mas morre, Abençoando o filho, E dizendo-lhe, Que nunca se esqueça, Do poder da oração, A oração, É portadora, De um vigor, Que modifica, Qualquer tipo, De estrutura, Que ele, Havia sido, Arrebatado, Aos céus, Interiores, Através da sua, Contínua oração, Agostinho volta, Aipo, Vai poder estudar, A proposta, De Jesus, Recebe, O sacerdócio, Católico, E como era hábito, Na época, É nomeado, Bispo, Da África, Bispo, Deipona, E o primeiro trabalho, Que ele faz, É, Na moderna, Psicanálise, A primeira, Demonstração, De auto, Psicanálise, Ele faz, Um exame, Da sua estrutura, Comportamental, Ele faz, Uma análise, Profunda, Dos seus erros, Ele, Auto, Analisa-se, E escreve, O memorável, Confissões, Uma das obras, Básicas, Do cristianismo, Primitivo, Que seja, Ao indivíduo, Uma reflexão, Profunda, A respeito, Dos seus erros, E também, Sobre as ensanchas, Que tem, De encontrar, A paz, E a plenitude, Todos, Temos, O direito, De errar, E todos, Equivocamos-nos, Mas, Nenhum, De nós, Tem, O direito, De permanecer, No erro, O erro, É uma experiência, Que nos ensina, Como não fazer, É nada mais, Do que o método, Pedagógico, Que nos vai levar, Ao acerto, Todo e qualquer, Empreendimento, É feito, Através, Dessa proposta, Metodológica, Da pedagogia, O erro, E o acerto, A queda, E o seu erguimento, Até que se fixam, No indivíduo, Aqueles valores, Considerados, Eticamente corretos, Agostinho, Teve essa coragem, Ele percebe, Que o sexo, Era um espinho, Na sua carne, Como também, O fora da carne, Do apóstolo Paulo, Que procurara resistir, Com todo vigor, Ele, Um homem, Vigio, Másculo, Que procurou, Canalizar, Todas as suas forças, Para o ideal, Da mensagem, Que o abrazava, Não podia deixar, De ser, Uma criatura humana, E normalmente, Ele era atraído, Pelo instinto, De procriação, E reagia, Através, Da força, Lógica, Do trabalho, Exaurindo, Todas as energias, No sacrifício, Para poder, Preservar-se, E trabalhar, Muito mais, Pelo apostolado, De Jesus, Agostinho, Então, De tal forma, Procura vigiar, O sexo, Que a partir daí, Teve o máximo, De cuidado, Para nunca mais, Ficar a só, Com uma mulher, Que seria, A melhor maneira, De vencer, Os seus impulsos, Ele não sabia, Até quando, As suas resistências, Poderiam manter-se, Em equilíbrio, Depois de uma vida, De dissoluções, De uma vida, De hábitos, Era muito mais, Difícil, De reabilitar-se, E atribuir-se, Novos costumes, Do que se, Desde cedo, Ele tivesse vivido, Em uma disciplina, De abstinência, Então, A partir desse momento, Nas suas confissões, Que são de uma beleza, Incomparável, Ele exalta Jesus, A força de Jesus, E prossegue escrevendo, Mais tarde, A célebre, Cidade de Deus, Em 30 volumes, E torna-se, O maior pensador, Do cristianismo primitivo, Graças, As orações, De sua mãe, A devotada, Mônica, E deixamos, O nosso encontro, Desta noite, Com a exaltação, Da oração, Porque Allan Kardec, Em o livro dos espíritos, Na questão, 658, Quando se refere, A lei de adoração, Interroga, Qual é a finalidade, Precípua, Da oração, E as entidades, Viderandas, Que nos trazem, A codificação, A severam, Que a oração, Tem por finalidade, Essencial, Adorar a Deus, Orar, É abrir a alma, Para poder entrar, Em sintonia com Deus, Mas logo depois, Nas 659, Nas seguintes, Os espíritos, A severam, Que a oração, Deve ser colocada, Sob três aspectos, Primeiro, Como um ato, De louvor, Depois, Como oportunidade, De solicitação, E por fim, De gratulação, Louvar, Pedir, E agradecer, São as três etapas, Da oração, Na visão, Da doutrina espírita, Normalmente, Recordamos, Da oração, Para pedir, E realizamos, O nosso petitório, De uma maneira mesquinha, Como se a divindade, Necessitasse de bajulação, E nos utilizamos, Adjetivos qualificativos, Para exornar, A divindade, Dos nossos títulos, Honoríficos, Como se não bastassem, Pai, Senhor, Jesus contentava-se, Em dizer com simplicidade, Meu pai, Aquele que me enviou, O homem, Naturalmente, Numa designação, Transcendental, E nós outros, Muitas vezes, No hábito que temos, Da bajulação, Para poder ocultar, Os nossos sentimentos, De mausãos, Procuramos, Artifícios, Para apresentar-nos, Como não somos, Mas de maneira, Que impressionemos, Então, A oração, Tem por finalidade, Permitir, Que abramos a alma, E nos entreguemos, A Deus, Entreguemos-nos, Em totalidade, De confiança, Para que ele faça, A nosso benefício, Não exatamente, O que pedimos, Mas o que é de melhor, Para nós, Os espíritos, Com sabedoria, Oriento, Allan Kardec, Que a oração, Não tem como mudar, A linha do nosso destino, Mudar, Os efeitos, Daquelas causas, Que nós produzimos antes, É muito comum, A pessoa dizer, Orei tanto, E não adianto nada, A oração, Tem por meta, Fortalecer, Aquele que ora, Para que ele possa, Enfrentar as vicissitudes, Que são consequências, Naturais, E inevitáveis, Da sua imperícia, Da sua leviandade, Ou das suas tendências, Negativas, Não exatamente, Para que, Através desse mecanismo, Ele possa, Evadir-se, A responsabilidade, Dos efeitos, Daqueles atos danosos, De que ele se fez instrumento, Então os espíritos, São muito austeros, Quando nos recomendam, Inicialmente, O ato de louvar, E quando Jesus, Nos ofereceu, Um modelo de oração, Nós vamos encontrar, Exatamente, Esses três, Estados oracionais, Pai nosso, Que estás nos céus, Santificado, Seja o vosso nome, Aí está uma forma, De louvação, Estamos exaltando, O seu nome, Deve ser por nós, Abençoado, A realidade, Desse ser transcendental, Deve ser considerada, Na exaltação, Da sua obra, Os céus, No sentido do infinito, Do cosmo, Logo depois, Da exaltação, Os pedidos, Que são naturais, Venha a nós, O vosso reino, Seja feita, A vossa vontade, Estamos submetendo-nos, Pedindo, E logo, O pão nosso, De cada dia, Dá-nos hoje, Temos a necessidade, Do pão diário, E vamos, Em nossa maneira, De dizer a ele, Das nossas necessidades, Que, Embora conhecidas, Devem ser relembradas, Porque muitas vezes, Dizemos, Eu não vou pedir nada, Ele sabe, Quais são as minhas necessidades, É uma atitude petulante, É claro que ele sabe, Mas ele espera, Que tenhamos a humildade, De reconhecê-las, De, Submeternos, Aos impositivos da lei, E aguardar, Os resultados, Saneadores desse mal, Por fim, Nós nos submetemos, A sua disposição, É a maneira, De agradecermos, A oração, Tem um poder, Incomparável, Que durante muito tempo, Fez parte da mística, Durante um período, Da humanidade, Particularmente, Depois da segunda metade, Do século dezenove, Quando a ciência, Começa a montar, Os gloriosos laboratórios, Quando a filosofia, Tresvaira, E a religião, Debilitada, Deperece, A palavra oração, Tinha um sentido, Quase pejorativo, O indivíduo que orava, Demonstrava, Ser uma pessoa, Sem as forças morais, Para resistir aos impactos, E muita gente, Tinha vergonha, De dizer que orava, Que buscava Deus, Através da prece, Felizmente, Graças a evolução, Da psicologia, Transpessoal, Ao conhecimento, Das leis, Da física quântica, A oração, Volta, A ocupar, O seu lugar, De destaque, Na comunidade, Intelectual, Porque, Essa mesma, Comunidade intelectual, Chegou a conclusão, De que nós somos seres, Eminentemente, Psíquicos, Nós somos, O que a nossa mente, Engendra, Aquilo que nós pensamos, Nós modelamos, E estamos, Ininterrumpidamente, Construindo, O ser, Que nós, Nos, Aceitamos, Como verdadeiro, Então, A moderna, Fisiologia, A neuropsiquiatria, As doutrinas, Da cerebrologia, São unânimes, Estabelecer, Que tudo aquilo, Que cultivamos, No campo mental, Torna-se realidade, Na área da saúde, Ou no campo, Do nosso comportamento, Qualquer tentativa, De mudança, Em nossa existência, Deve começar, Em nosso pensamento, O primeiro ato, É a mudança mental, A mudança de hábitos, De pensamentos, Pessoas, Que me dizem, Toda vez, Quando eu vou orar, Eu adormeço, E muitas vezes, Para poder, Driblar, A insônia, Eu permito-me, As fantasias eróticas, E fico, Com a minha mente, Enriquecida, De fantasias, E adormeço, Sorrindo, Porque aquilo, Me apraz, Ele vai diretamente, Para o umbral, Para continuar, Nas suas elucubrações, Agora, Não mais, Mentais, Senão, Nos intercursos, Da banalidade, E da perversão, O indivíduo, Não tendo o hábito, De orar, É claro, Que toda vez, Quando ele tenta fazê-lo, Ele entra no torpor, Como em qualquer uma atividade, De natureza, A mais variada, A ausência do hábito saudável, Leva o indivíduo, A um estado, De entorpecimento, Toda vez, Que nós desejamos, Mudar, Um hábito arraigado, Teremos que, Preservar, A nossa, Instância mental, E repeti-lo, Repetido, Até criar um novo, Condicionamento, Então, Esse novo, Condicionamento, Transforma-se, Em uma segunda, Natureza, O que levou a lógica, A dizer, Que os hábitos, São, A nossa, Segunda, Natureza, Todos, Temos hábitos, Quem os não tem, Saudáveis, Tem, Nos, Desequilibrados, Porque, Os hábitos, São as necessidades, Do nosso comportamento, E o hábito, De orar, É um deles, Outras pessoas, Me dizem, Mas eu me deito, Tão cansado, Que não tenho tempo, De orar, Porque que nós, Deveremos orar, Apenas, Quando nos vamos deitar, E estamos exaustos, Porque não fazer, Da nossa vida, Um ato de oração, Porque a oração, Não é a repetição, De palavras vulgares, Como respondem, Os espíritos, Nessa, Questão, Apresentada, Na lei de adoração, Não serão as palavras, Ditas, Pelo indivíduo, Que valem, A intenção, Referem-se os espíritos, E como a intenção, É mental, É interior, Não necessita, Muitas vezes, De revestimentos verbais, Se nós mantivermos, Intensões saudáveis, Se pensarmos, Hoje, No trânsito, Eu vou ser, O mais tranquilo possível, Está orando, Se passar, Um capitão de navio, Que agora está no carro, E se tornou, Proprietário da avenida, E nos dá, Uma boa fechada, Ao invés de nós, Irmos lutando com ele, Dizemos assim, Vá com Deus, Que um poste, Ele espera ali adiante, É uma oração, Só que Deus, Não vai colocar o poste, Na frente dele, Mas que a gente gostaria, Gostaria só para dizer, Viu, Que não adianta, Essa pressa, Então é necessário, Que a nossa mente, Esteja, Em vigília, Que nós, Nós nos harmonizemos, Chama-me muito a atenção, Como indivíduos, Religiosos, São tão, Inarmônicos, Estão sempre ansiosos, Desesperados, Inquietos, E no entanto, Nas horas da oração, Fecham os olhos, E dormem, Porque na hora, Que a calma, Adormece, Os torpores, As toxinas, Obnubina o cérebro, Porque intoxica o nó, E ele perde a consciência, É natural, Porque não tem o hábito, De acerenar-se, O doutor, Paul Birchow, Tem a ocasião de dizer, Faça silêncio, A alma está orando, Esse silêncio, É interior, Sempre quando, Eu leio qualquer coisa, A respeito do silêncio, Eu lembro de uma experiência, Que já narrei a Algures, Quando desencarnou um amigo, Muito querido, E a família começou a me pressionar, Divaldo, Deve notícias, Que pressionam tanto, Que a gente por pouco, Não mente, Para agradar, Porque tem que dar notícia, Boa, Morreu, Tem que dar notícia, Que está ótimo, Que nem se perturbou, Já saltou, Para a terceira dimensão, E eu resisto, Eu não vou deixar, Que a pessoa me, Leve, A dissolução, Dos valores mediúnicos, Mesmo, Não, Não sei, Mas, Não, Não sei, E a pessoa fica, Meio magoada, Fica com raiva, Parece que eu, Que não quero dizer, Eu digo, Mas é que eu não sei, Mas Divaldo, Era uma pessoa tão boa, Então está ótimo, O que você quer que eu diga, Morreu, Fica logo santificado, É uma coisa impressionante, Então, Um dia, Joana Dias me disse, Depois de uma semana, Que meu amigo, O Vera desencarnado, Meu filho, Eu gostaria que você fosse comigo hoje, Para ver, O despertar, Do nosso irmão, E trazer notícias, A família, Eu disse, Mas que bom, Então eu vou, Vou vê-lo despertar sim, Com uma condição, Se você fizer silêncio, Eu fiquei tão magoado, Eu disse, Será que ela não sabe, Que eu sou uma pessoa discreta, É estar comigo há tantos anos, Ela acha que eu sou tumultuado, Barulhento, Que eu vou chegar lá, Fazendo zoada, Dando abraços, Não faz o meu gênero, E fiquei meio, Se o guia tinha essa ideia de mim, Imagine os outros, Mas o que eu queria era ir, Então eu fiz de conta, Que aceitei a ideia, Às onze da noite, Ela pediu que eu me deitasse, Eu deitei, Ela me aplicou passas, Longitudinais, E desprendeu-me do corpo físico, Lúcido, Desprendeu-me, E até eu senti a leveza, Daquela oportunidade, Diante da benfeitura querida, E ela disse, Agora vamos, Eu não sei exatamente, Como ocorreu a viagem, E não interessa muito, Cheguei a uma região, Que era de uma beleza, Que eu ainda não havia detido na terra, Havia uma luminosidade no ar, Sem que houvesse, A claridade do sol, Não havia nenhum astro, Nenhum corpo, Que derramasse a luz, Mas havia a luminosidade, E a uma distância regular, Eu vi uma construção, De uma substância transparente, Que poderia ser considerada, Como um vidro na terra, Era uma construção, Exagonal, Era muito bem trabalhada, De forma que, Do lado de fora, Eu podia ver os espíritos, Que transitavam, Pelos corredores, Nos diversos ângulos, Do hexágono, Fiquei emocionado, O movimento, Era peculiar, Era o movimento, Da, Da, Do espírito, Sem a necessidade, De estar pisando, Alguma coisa, Deslizava, A avalição, Quando chegamos, A porta, Ela se abriu, Automaticamente, Como as portas terrestres, Com células, Foto elétricas, E entramos, Eu estava, Num contentamento, Incomúnico, Eu estou, Ela ando, Ela pediu silêncio, Eu estava, Num controle, Quando de repente, Dobramos, Um ângulo, E eu vejo, Meu amigo, Naquela enfermaria, Uma senhora, Vineranda, Sentada, A queima, E ele, Apoiado, No seu regaço, Quando eu vi, Eu tive uma emoção, E ele tremeu, E Joana me disse, Silêncio, Mental, Eu havia disparado, Um dardo, A emoção, E ele recebeu, Meu dardo, Aí eu compreendi, A necessidade, Do equilíbrio, Como dizia Buda, Contemplar, Sem se emocionar, Contemplar apenas, Não sentir emoções, Não justificar, Não raciocinar, E é muito difícil, Mas é a contemplação, É o estágio superior, Da meditação, Antes do êxtase, Adentrei-me, E quando me adentrei, Aquela senhora, Acariciava-o, E chamava-o, Nominalmente, E eu percebi, Que se tratava, Da sua mãe desencarnada, Ele despertou, Como qualquer indivíduo, No pós cirúrgico, Despertou, Um tanto amolentado, Olhou em volta, E quando ele, Cediu os olhos, No da sua genitora, Ele teve um impacto, Ele disse, Mamãe, Mamãe, Você é aqui, Mas você está morta, Mamãe, Ela disse, Você também, Meu filho, Somente que, Ambos estamos vivos, E a cara, E olha a cabeça, Não existe a morte, Você atravessou, Essa paisagem, Lugubre, Da perda do corpo, E da aquisição, Da plenitude, Fique em paz, Meu filho, Ele então, Teve aquela surpresa, Aquela felicidade, Porque mesmo, Acreditando na vida, Depois da morte, O constatar, É o coroamento, Do acreditar, É o momento, Culminante, Da nossa crença, Ele então, Sorriu, Emocionado, E disse, Mamãe, Realmente, Eu, Foi, Meu filho, Lembra-se, Da dor terrível, Que você sentiu no peito, Foi um infarto, Do miocárdio, Dele, Você não retornou, Já se passaram dias, Você veio trazido, Para dormir, Enquanto, O corpo, Era, Portador, Da libertação, Dos fluidos, Mais vinculados, Ao seu perispírito, Agora, Que você não tem, Mais nenhuma ligação, Com a matéria, Em decomposição, Você desperta, No grande lar, Ele sorria, E chorava, Então, Ele olhou em volta, E me viu, O Luiz Estivaldo, Você também, Já morreu, E eu, Ele disse, Ainda, Não, Adorei o, Ainda, Ainda, Não, Você está aqui, Eu digo, Em corpo espiritual, E ele perguntou, E minha mulher, E meus filhos, E começou a chorar, A mãe lhe disse, Estão muito bem, Com saudades, É natural, A mesma saudade, Que é deles, Você vai sentir, Somente, Que é uma saudade, Luarizada, Pela esperança, Do próximo reencontro, É uma questão, De mais, Ou de menos dias, Quando, Eu o levarei, Para visitá-los, Meu filho, O nosso, Divaldo, Vai retornar, E vai dar notícias, Que você está, Muito bem, Com as aflições, Naturais, De um despertamento, Caminhando, Para a saúde integral, Então, Fique muita paz, Durma, Durma um pouco mais, Refaça as suas energias, Acalmes, Ele novamente entrou, No letargo, Pelo sono espiritual, Então, Eu voltei, Muito lúcido, E dei notícias, A família, Então, O silêncio, Não é apenas, A falta, De expressões, Verbais, As pessoas estão caladas, E está um tumulto, Dentro, Um vozerio, Na cabeça, Uma agitação, Pensando, Quantas coisas de vez, É necessário, Aprendermos, A fazer silêncio, A disciplinar a mente, Uma ideia, Após a outra, Em face, De nosso pensamento, Ser, Polivalente, Conseguimos pensar, Coisas múltiplas, Praticamente, De uma vez, É necessário, Criarmos o hábito, Do direcionamento, Mental, Em uma frase, Eis, Porque o exercício, De reflexionar, Em torno, De textos, Do evangelho, É muito saudável, Hoje, A literatura, A literatura, Mediúnica, Oferece-nos livros, Para meditação, Que são repositórios, De luz, Uma frase, Nós elegemos, Aquela frase, Pela manhã, E durante o dia, Ficamos pensando nela, Registramos, Voltamos, Retornamos, Vamos tirando dali, Os efeitos, Naturais, Do cotidiano, E a nossa mente, Vai ficando disciplinada, Para no momento, Da oração, Estarmos em silêncio, E podermos conversar com Deus, Conta, O notável médico francês, Alex Carrello, Em uma obra, Memorável, Dos anos 40, Os milagres de Lourdes, Quando ele, Teve a oportunidade, De adotar, Com o leconte de Nuit, O cristianismo, Como doutrinas básicas, Porque naquela época, A gruta de Lourdes, Ou gruta de Massabielle, Atraia, Como hoje, Possivelmente, Milhares de pessoas, De peregrinos, De todo o mundo, E saia, Habitualmente, De Paris, Trens, Levando os casos, Mais terríveis, Das enfermidades degenerativas, Aquelas consideradas, Incuráveis, E um dia, Alex Carrello, Resolve, Acompanhar esse trem, Que se dirige a Lourdes, E vai escolher, Os pacientes, Que ele, Naturalmente, Terá a oportunidade, De controlar, Para ver, Se se trata, De uma farsa, Se aquilo, Não seria, Uma sugestão coletiva, Enfim, Para ver, Se de fato, Havia, O decantado milagre, A mudança, De um estado deplorável, De saúde, Para o equilíbrio, Das forças orgânicas, E ele, Registra, Três ou quatro casos, Que acompanha, Um deles, É de uma jovem tuberculosa, Bilateral, A viagem penosa, A época, Aquelas locomotivas, Terríveis, Os trens, Sem conforto, As classes, Super lotadas, E aquela tuberculosa, Com frequentes, Crises de hemoptise, Ele teve a ocasião, De tomar o pulso, De examinar, A temperatura, E momentos houve, Que ela chegou a ter, Quarenta graus, De febre, No dia seguinte, Pela manhã, Ela estava debilitada, Quase sem forças, E ao chegar em Lourdes, Faz-se, Faz-se novo, O espetáculo, Daqueles, Que transportavam os doentes, Até a gruta, De Massabielle, Uma grande área, Hoje, Onde está uma imensa, Catedral, E ali está, Bernadotte Subirru, A jovem, Que teria visto, Maria, De joelhos, Diante da estátua, Denominada, Nossa Senhora de Lourdes, Aquelas pessoas, Que carregavam os doentes, Eram antigos pacientes, Que se curaram, E em forma, De retribuição, Eles tornaram-se, Padioleiros, Dos enfermos, Que chegavam, E o médico, Pede que, A jovem, Seja levada, Com alguma urgência, E vai ao lado dela, Ela está, Quase que, Na agonia, Vai levada, E colocam-na, Naqueles lugares, Reservados, Aos pacientes, Mais graves, Paralíticos, Em cadeiras de roda, Pessoas conduzidas, Em macas especiais, E ela também, E o médico, Fica olhando-a, Começa, O ministério da missa, O culto, Da religião predominante, E ele fica olhando, Para ela, E percebe, Que ela, Abre os olhos, E fixa-os, Na gruta, E então, Ele percebe, O movimento dos lábios, De uma pessoa, Que está orando, Aquela palidez, Que era típica, Da tuberculose, Subitamente, Foi dominada, Por um rubor, No momento, Em que o sacerdote, Falava sobre o Kyrie, O Kyrie Leison, E então, Ela entra, Numa espécie, De êxtase, Tosse, Um pouco mais, E continua orando, Ela não está mais, Em contato com nada, Senão os olhos, Fixos, Naquela gruta, E a alma, Totalmente vinculada, Ao desejo, Da recuperação, Ele está, Fixando-a, Detida, Demoradamente, E vai percebendo, Todas as nuances, Das emoções, Refletidas, Na face descarnada, Daquela paciente, No momento, Em que termina, Missa, Ele dobra-se, E toma-lhe o pulso, Estava perfeitamente normal, A temperatura, Estava, Totalmente normal, Ele agora, Vai tomado de espanto, Toma do estetoscópio, Pede que ela se erga, Ela levanta-se, E ele começa, A auscultá-la, A auscultar, As áreas pulmonares, Onde estavam, As célebres cavernas, Do bacilo de Koch, E os pulmões, Estão, Estão, Absolutamente, Refeitos, Ele não pode acreditar, Ele havia examinado, Aquela jovem, Um pouco antes, Quando ela vier de Paris, Agora ela consegue, Falar com tranquilidade, Mover-se, E ele pergunta-lhe, O que era que você estava fazendo, Quando olhava para a gruta, E ela disse, Estou se orando, Eu estava me entregando, A Deus, Que ele fizesse por mim, O que fosse, Da sua vontade, Você pediu a cura, Não me lembrei, Eu pedi, Que ele fizesse, De mim, O que fosse de melhor, Para mim mesmo, E ele optou, Pela restituição, Da minha saúde, Porque certamente, Eu devo fazer algo, Em favor de mim mesma, Em favor do meu próximo, Ela havia orado, E a prece, Havia sido o mecanismo, Que lhe restituíra, A renovação orgânica, Milagre, Brados teólogos, Impossível, Dizem os sépticos, Perfeitamente normal, A severa, A ciência moderna, A ciência severa, É que nós temos, Uma energia vital, Essa energia, Que o doutor Pichol, Chama, A quinta força, Porque além da gravidade, Do eletromagnetismo, Da força quântica forte, Da força quântica fraca, Que rege o universo, Há essa energia, Que foi detectada, Desde, Muito antes, Nas civilizações antigas, E recomposta, Por Paracelso, Mais tarde, Nós teremos a oportunidade, De ver Mesmer, Identificando-a, E a posterior, Nós teremos a ocasião, De ver, Os grandes médicos, Como Bright, E como Broca, Identificar essa energia, Que é ícita, Em todas as formas, Vivas, Que é natural, De todos os seres, Vegetais, Animais, E humanos, E que resolvem, Dar denominações, Típicas, De cada área, Mesmer resolve, Chamar o magnetismo animal, Rickenback, A força, A força, A força, Outros, Chamam, O corpo, Astral, A energia, A energia, Ou mesmo, A energia, Cósmica, Mas ela é uma realidade, E hoje, Se assevera, Que ela pode ser, Enviada, Com uma velocidade, Maior do que a da luz, De mais de trezentos mil, Quilômetros, Por segundo, E as experiências, De laboratório, Demonstram-lhe, A realidade, Qual ocorreu, Com a parapsicóloga, Doutora, Luísa, Rain, A esposa, Do pai, Da parapsicologia, Ela narra, Numa das suas experiências, De parapsicologia, Que estava, Com uma amiga, Quando de repente, A amiga, Dobra-se, E diz, Algo aconteceu, Com o Nelo, E dobra, E sente uma dor, No peito, E começa, A gemer, Como se o seu peito, Estivesse esmagado, E diz a doutora, Algo aconteceu, Com o Nelo, O marido, Duas horas depois, Elas vão saber, Que Nelo, Fora vítima, De um acidente automobilístico, E que a direção, Entrou-lhe, Pelo tórax, Exatamente, Naquele momento, E a doutora, Chama, De telesomatização, É muito comum, Nós de repente, Experimentarmos, Uma sensação estranha, E logo, Identificarmos, A fonte geradora, Dessa sensação, É a energia vital, É esse princípio, De energia, Que está no universo, E a energia, Que leva, As nossas orações, Aos grandes centros, De registro, Do mundo espiritual, E que também leva, As nossas orações, A Deus, Então, Se nós, Conseguirmos orar, Nós iremos encontrar, O segundo ponto, Para a realização, Planificadora, Da nossa vida, O amor, Porque através da oração, Nós nos dulcificamos, E passamos a experimentar, E vivenciar, O sentimento do amor, Porque nos desarmamos, Nós armamos, Mais do que amamos, E é necessário, Que nos desarmemos, Através do amor, Há da literatura, Clássica, Na obra, De Don Quixote, O momento culminante, Quando, Esse homem, Elaborado, Pelo pensamento, Grandioso, De Cervantes, Apaixona-se, Por uma prostituta, No seu delírio, Na sua luta, Contra, Os cavaleiros, Que ele encontra, Nas pás do moinho, Ele termina, Por encontrar, Uma meretriz, E como estava, Naquele delírio, Ele apaixona-se, E nela, Veio o protótipo, Da mulher virtuosa, Aquela mulher encantadora, Bela, Que eu não era, Mas no delírio, Ele tem essa visão, De algo, Que acalentou, Em toda a vida, E agora projeta, Nessa mulher, Procura, Encantá-la, E nobrece-a, Dignifica, Com palavras, Que ela não estava, Acostumada a ouvir, E quando ele está morrendo, Don Quixote, Pede, Para que ela venha, Ter com ele, E quando ela chega, Ele chama, De Dulcinea, E fala, Que Dulcinea, É a virgem, Mais casta, De toda a Espanha, É a mulher ideal, A mulher nobre, Então ele fala, Lhe com imensa ternura, E diz, Lhe que espera, Que ela lhe seja, Fiel na memória, Pede-lhe, Para que ela preserve, Aquele momento, Para sempre na sua vida, E morre, Então os psicólogos, Chamam, Efeito Dulcinea, Ela mudou de vida, Porque aquele amor, Que lhe foi dado, Aquela, Emulação, Sem nenhuma censura, Aquele devotamento, Fez que o seu mundo, Interno, Elaborasse, Campos vibratórios, Saudáveis, Que lhe modificou, Os hábitos doentios, E a partir de então, Ela torna-se, A Dulcinea, De Don Quixote, Não será mais ou menos, Isso que aconteceu, Com a mulher equivocada, De Magdala, Ela estava acostumada, Ao comércio servil, Da carne, A vender ilusões, Quando encontra, Um homem incomparável, Que não lhe pede nada, Que sorri para ela, E diz-lhe, Maria, Ama, Mas a quem? Aos teus filhos, Filhos, Não tenho nenhuns, Então, Maria, Ama aos filhos, Que não têm mães, E as mães, Que não têm filhos, Ele oferece-lhe, Esse legado, Incomparável, E aquela mulher, Que era objeto de escárnio, E da sexualidade erótica, Transforma-se, E de tal forma, Se transforma, Que se torna, No meu ponto de vista, O maior exemplo, De cristificação, Da Boa Nova, Ela se torna, Tão grande, Que Jesus, A ela aparece, Para demonstrar, Que ele não veio, Para os sãos, Também, Para os sãos, Mas principalmente, Para os enfermos, Para que estes, Reencontrassem a saúde, Ele poderia ter, Aparecido a sua mãe, Aparecido a João, A quem tanto amava, Aparecido a Pedro, Mas ele elege, Aquela que realizou, A revolução, Mais difícil, A da transformação moral, Aquela que saiu, Das cinzas, Da lama, Nas quais, Se atiraram, Se atiraram, Para poder, Ser a mensageira, Da Boa Nova, Então, Estamos num contexto, Muito difícil, Que é o contexto, Da atualidade, E as propostas, Modernas, Da psicoterapia, Levam-nos, A fazer uma viagem, A essa questão, Abordada por Allan Kardec, E presente em todas as religiões, O hábito, Da oração, O apóstolo Paulo, Tem a ocasião de dizer, Orar sempre, E incessantemente, Procurar abrir a alma, Para poder sintonizar, Com as fontes generosas, Da vida, Criarmos o hábito, De orar, Não só para pedir, Para mudar o nosso destino, Para conseguir, As coisas, Que fazem parte, Do cotidiano, Mas sobretudo, Orar, Para nos apaziguarmos, Orar, Para encontrar, O nosso Deus interno, Orar, Para ser profundamente feliz, No momento quando, A nossa mente silencie, Das torpesas morais, A partir do instante, Em que nós procuremos, A quietude com Deus, E estabeleçamos, O vínculo de amor, Com a divindade, A nossa vida, Será um ato de oração, Então, Os tormentos de fora, Não nos perturbarão, O vozerio, E o clamor, Das perturbações, Em volta, Não nograrão, Atingir-nos, Chegamos, A um momento, De desaires, E de angústias, Por imprevidência, Nada obstante, Saibamos, Das recomendações, Do mestre, Ainda preferimos, O tumulto, Há uma necessidade, Imperiosa, Meus filhos, De nos aquietarmos, Para que o Senhor, Possa falar, No hádito, Dos nossos corações, Aquilo que pode, Servir-nos, De diretriz, Para a segurança, Pessoal, Torna-se-nos, Indispensável, A perfeita, Identificação, Com o Pai, Através da oração, Alguém, Tornou-se, Adversário, Infeliz, Da nossa existência, Oremos, Por ele, Porque perdeu, A direção, De si mesmo, A calúnia, Foi atirada, A nossa frente, Para embaraçar, Os nossos pés, Oremos, Suplicando, Ao Senhor, Da vida, Que ilumine, O caluniador, E dê-nos resistência, Para superar, A circunstância, Desagradável, A traição, Cavou um abismo, E nos empurra, Com o sorriso, Dos indiferentes, Oremos, Ainda aí, Em favor, Do companheiro, Equivocado, Suplicando forças, Para, Não tombarmos, Na sua cilada, Orar, É abrir a alma, Para Deus, É vaziando-a, Das paixões, Dos limites, Das fixações, Negativas, Para que Deus, Preencha esse espaço, Com plenitude, Vós, Fostes honrados, Com a dádiva, Do conhecimento, Espírita, Vós, Dialogais, Com aqueles, Que vos precederam, Na viagem de volta, A grande família, Vós, Sabeis, Que não cai, Uma folha da árvore, Ou um fio de cabelo, Das vossas cabeças, Que, Não seja, Pela vontade do Pai, Graças às suas leis, Tente coragem, O infortúnio, É, Um acidente de percurso, Em vossa viagem, De evolução, O sofrimento, É uma experiência, Para avaliação, Das conquistas espirituais, De questões portadores, A carência afetiva, A solidão, Constitui, O resgate imperioso, Do mau uso, Da afetividade, Que foi conspurcada, Em qualquer situação, Tendes, A claridade, Da lei, De causa, E efeito, Para entender, Mas dispondes, Da oração, Para em comunhão, Com Deus, Superardes, Os impedimentos, E as dificuldades, Não vos desespereis, Nunca, Estareis a sós, Podereis, Isolar-vos, Mas o Pai, Não vos deixará, Sem a sua presença, Podereis fugir, Do suave convívio, Mas ele, Através das imarcessíveis leis, Espera-vos, Um pouco adiante, Enxugai, Então, O suor, Do desespero, As lágrimas, Da aflição, E buscai, A resignação, Da confiança, Orando, Porque através, Da oração, Atingireis, A meta, Que buscais, A paz interior, Que dele te mana, São momentos, Cruciais, Mesmo, Os escolhidos, Correm perigo, Neste momento, Da grande seleção, Tende, Tento, E por fiais, Até o fim, Não vos considereis, Exitosos, Antes, De encerrada, A experiência carnal, Muitas vezes, Uma viagem, Não conclui, Porque na etapa final, Há um abismo, Sem ponte, Esperai, Portanto, Pela glorificação, Pela glorificação, Da mortificação, Que o Senhor, De bênção, Nos abençoe, E que a sua paz, Siga conosco, E leve, A todos vós, Aos vossos lares, Em clima de harmonia, São os votos, Do servidor, Humílimo e paternal, De sempre, Bezerra, Muita paz, Meus filhos, Façamos uma oração íntima, Agradecendo, Os bens da vida, E dizendo a Jesus, Que nós, Chegamos aqui, Com uma porção, De questões, Mentais, E vamos, Sair um pouco melhores, Ante, As vibrações, Afetuosas, Dos nossos guias, Nossos familiares, E da Mãe Santíssima, Que venda por nós, Nós te pedimos, Jesus, Por nós próprios, Por aqueles, A quem amamos, Por todos, Quanto, Nos amam, Nós te pedimos, Pelos nossos adversários, Que nos desejam mal, Que sejam felizes, E nos deixem, Em paz, Pela nossa casa, Nossa casa querida, Aonde procuramos, Aonde procuramos viver, As tuas lições, Também te pedimos, Em favor, Dos espíritos maus, Que se comprasem, Nas perseguições, Ao bem, Lembramos, Dos que se suicidaram, E estão desesperados, Nós, Te suplicamos, Pela paz, Em nossos corações, Pela paz, Pela paz, Em nossa família, Pela paz, No Brasil, E na terra, Abençoa, Nossa água, Torna, Medicamento, Salutar, Para nossas necessidades, Benditos, Os dias do Senhor, Agradecemos-te, Tudo, Esta noite, Suplicando-te, Que nos acompanhas, De volta, A família, Em teu nome, Recordando, A paternidade divina, E a mãe santíssima, Pelos espíritos bons, Que nos vem socorrer, Encerramos, A nossa reunião, Com votos, De muita paz, Irmãos, Vamos lá,